E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas suas blives, certeiro Ah, o cara pegou minha W ali, pô, o cara quer economizar dinheiro no modo for fun aqui, caralho Ah, me tirou daqui, amigo, tá me travando Essa é a altura que eu tenho que tirar pra pegar o cara parado aqui? Boa garoto, peguei mais um, treinar pescar é importante pra caralho, matei amiguinho Essa é a linha, ó, entre, deixa eu ver mais ou menos, olha, opa, me pescou, caralho Nossa vantagem aqui, oh, filha da puta Treino mais ou menos aqui, assim, oh, caralho, quero treinar pescada, rapaz Tá na pescation só, deixa eu ver se tem alguém ali, ó Deixa eu ver se eu consigo, é mais ou menos aqui, assim, oh Porra, mas não deixaram eu brincar do bagulho Chama branco de navistério Gente, não dá pra jogar com galera ainda, porque eu ainda não tenho rank no CS Então eles não conseguem jogar comigo, a não ser que a gente feche 5 pessoas A gente nunca tem 5 pessoas pra fechar o bagulho, tá ligado? Então não rola chamar a galera, isso que é uma merda Bom, vamos que vamos Eu vou B Vou roxar escuro ali, que a coisa eu ajudo B Essa primeira rodada não, porque eles vão roxar todos no mesmo lugar Sim, 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 sim Passou um meio Morri, velho, caralho, nossa, nossa, eu atirei muito mal, caralho B, B, B Tem um escuro baixo aí Nossa, eu me fudi muito, mano Tirei que nem um monte de golfinho, literalmente, né Vai lá, Jardel, tu dá um, dois tiram em um e o resto tem que dar todos O outro tem que dar todos Gente, ó o maluco lá do outro lado do mapa Boa Precisa roxar os dois O outro deve estar no carro, no carro, no carro Lá, lá, na parede, parede Ó o maluco vai ficar, agora vai lá desarmar Boa, cara Boa, mano O maluco desconectou bem na hora, mano Ainda bem, deu sorte pra caralho, né Bom, P90, do amor B5 Que é o velho que desarme Vou varanda Vou continuar B Vai lá, mano, eles devem ruxar todos lá Você grita nós Pode gritar Pede, 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 pede Esqueci de comprar granata Acho que é B, hein Eu vi um B já Bom B O bom B tá no B Nossa, tô correndo fazendo barulho pra caralho Ah, caralho Filha da puta O cara me matou na faca Ó, tem um no escuro ali Esse é o comandante É foda, velho O cara já me matou duas vezes Já uma na pistola E uma na faca Fui operado O cara passou a manteiga em mim Passou a manteiga em mim O mais bom era eu economizar Vou pegar uma pistola aí, tá Vou fundo Vou baranda Continuar da peste Vai ficar nas mesmas posições, acho É, por enquanto sim Se for alguma merda, a gente inverte 2, 2, 0 por enquanto De CT CT normalmente começa ganhando, né Terra tem uma missão Puta que pariu Puta que pariu Eu tenho 2 varandas Varanda, todos varandas 3 varandas 4 varandas Fodi mano, tomei uma bela Nossa, logo de começo Ainda bem que comprei capacita Porque eu tomei um Red Comecei... eu tô jogando muito mal nessa Tô 1 barra 3, né O que na outra eu comecei bem Nessa eu comecei mal pra caralho Caralho, esse Jardel joga bem, mano Se não, tá 6 barra 1 Sem prexão, sem prexão Pô, tomar que a gente meta logo um 15 a 0 nessa bagaça Só pra continuar sentindo Vamos que vamos Marcando Ficar mais recuadinho nessa Se der alguma merda eu já jogo uma bomba ali rapidão Vou parar aqui Eu não vou ali porque sempre tem fundo Então eu vou ficar aqui agachadinho Agachadinho, qualquer coisa eu recuo Eu recuo Aqui ó, ó Só ó E o cara perde a visão de mim Alguém viu alguém? Acho que tinha um aqui na B Mas talvez eles vão ir pelo meio Tem alguém meio? Ninguém meio Caralho, o que tá acontecendo? É B? É B É B Ih, o cara veio O cara veio meio Levou O cara aí Eita porra Filho da puta, mano Sério Boa, time Só mais um Deve tá carro, sei lá Carro, carro, carro Só desarma Boa Tô jogando mal pra caralho Mas isso é bom Porque meu time é bom Quando eu tô jogando bem É uma coisa que acontece na vida Se eu tô muito bem no jogo É porque o time que tá comigo é ruim Como eu tô mal É porque o time que tá jogando comigo é bom Então é sinal de que a gente vai ganhar Eu vou de Puta, eu vou dar save nessa de novo Save mais ou menos Vou economizar um pouquinho de dinheiro Porque se a gente ganhar Eu compro uma boa na caixa Se quiser eu fico Mas aí vai mais um B Não, dá pra repetir a posição, dá não? Não precisa dois, sacada Tem um fundo Eu acho que eu vi a bomba no fundo É isso? Acho que eles vão virar agora Mas eu vi bomba no fundo É, não vi Não prestei atenção Eu vi no radar Bomba no fundo Bomba fundo mesmo Fica de olho na varanda aqui Não vou sair da varanda não Ih, os caras tão chegando aqui Tem que ajudar o brother Que ele tá caindo No fundo, no fundo Vou dar puta lá no cantinho Puta que pariu Fundo Tá com a bomba lá Vai plantar Tá plantando E tem um lá no fundão Matou É só um cara Boa Caralho Meu time joga pra caralho Eu tô em último do meu time Foda-se A gente tá ganhando Podia deixar de usar mais Pô, eu vou comprar uma arma decente Na moral Tencei de morrer Tanta de aug Pau na bunda Eu tô sem dinheiro pra caralho Meus jogadores estão tudo fazendo eco de dinheiro Eu tô gastando Não, filha da puta Mas eu tô em último no time A real é essa Eu não tô servindo de nada Tô mega afundando o time Tudo bem Vamos dar uma olhadinha aqui Ficar de esqueminha O cara apareceu Estouro a cabecinha dele Onde? Pescou O cara pescou o bot Não veio ninguém Era o bot Os caras estão lá na base deles Putz, tem escuro alto Ele tá indo Uma baranda Ah, que bosta O cara tá ali Morreu Bomba aqui Só guarda-bomba Fica olhando ali pra cima Acho que Ele tá meio Não bota cara Ele tá sniper Já era Já era Não é engraçado Vou pegar a alpe Tá mentira Deu um tiro com a minha arma Mas a alpe é mais cara Então foda-se Vou gastar não Sou muito bonzinho, né? Sou muito bonzinho, time Às vezes o maluco Se o Psycho bom Ele tá melhor que eu O maluco pediu a alpe Ele joga melhor que eu Hoje eu só tô 2 barra 5 Você acha que eu não vou dar alpe? Filho Fica com a alpe Leve ela pra casa Dá uma mamadeira pra ela Pelo amor de Deus É melhor alpe num cara que manja Do que na minha mão, né? Será que eu não jogo mal de alpe não? Mas às vezes o cara joga melhor É nóis Eu tinha dinheiro pra mais uma aqui Perdi uma arma boa, né? Pra dar uma pro cara Mas foda-se Dá uma força aqui no fundo Ah, no brado tá de alpe ali Não precisa de uma ajuda não Nossa senhora, velho O maluco de alpe ali Destruiu todo mundo Já era Boa Não é nem graça essa Boa Subscutei a minha arma aquela hora Tá tranquilo, jovem 7x0 Isso aqui a gente vai ganhar muito fácil O que mais é que acabe logo isso aqui, rapaz Tô cagando Pra eu estar jogando mal Pelo menos já vou upar Vou ganhar caixinha Talvez vou ganhar minha E aí tá bonito Ela tá com a minha ganada guardada ainda Tá tirando Essa partida foi muito fácil O maluco jogou bem Tá Acabei Boa Tava olhando pro radar na hora Eu vi o cara pelo radar Amarelo Fica cuidando bem ali Qual a chance de dois caras virar essa partida? Nenhuma, né? Outra é de teco O que eu vou roubar Eu gosto de teco Já era, mano Boa Nosso time dos caras deve estar muito puto Ah, o cara tá com dois botes Tem dois botes lá Já era, os caras regaram hard Ih, já era, eles vão dar kit Ganhamos fácil isso aqui Aí ó, bot puto Ah não, eu pensei que era bot Mas não era o cara ainda O player Só colocou a cabeça pra eu estourar ali Ah, agora ficou boiada Ah, dá nem graça, velho Porra, que merda, hein? A partida é bosta A partida é bosta Eu vou ganhar rank agora em cima dos bots Se passa Se os caras continuam rushando pra cima de mim Assim Quatro bots, mano É quatro bots e os cheetos Puta que pariu Os caras quitaram hard Já era, já, time Isso aqui não deu nem graça Acho mó merda, tá ligado? Quantos malucos Quantos malucos dão um kit Não, assim Esse pau cheeto Eu não sei se ele sair Se os caras assim já ganham Não sei quantas Mas tomara que não saia, não Porque no mínimo vai dar menos experiência Essa merda Um pouquinho de cautela só Mas dá pra gente puxar até Aqui é um pouco Deu nem graça, time Deu nem graça Pera, pera, pera Pou um pouco de dinheiro no cu ali Ah Ah, Brazy, bro Eu vou aqui pelo meio pra matar mais Pra matar uma galera de boa aqui Sem nem pensar, velho É, caralho O outro time sobrou um cara, mano Tá muito osso Cara, eu sou burro pra caralho Sobrou só os bots, ó Nossa, os bots são idiotas, né, velho? Caralho, só porque eu falei Ah, mas tem o maluco, né? Ele pega os bots Só falta o cara sozinho, né? Se ele ganhar sozinho Eu vou rachar o bico, mano Caralho, maluco Meteu uma flash ali Mô, loucura Já era Ah, muito Muito sem gracinha, né, jovens? Muito sem gracinha Tentar ganhar rápido isso aqui Não morrer Pra não dar merda Bom, eu não sei nem se ele tá de AWP Porque o cara não tem dinheiro pra ir de AWP aqui no meio Toda rodada assim Ó, tem sim, caralho Filha da puta de AWP ali no meio, mano Ah, caralho Eu não matei ninguém, velho Ó, fui burrão agora Não matei ninguém, tio Não matei ninguém, né, bagulho Que merda, hein? Vamos ganhar logo isso aqui, pelo amor de Deus 11 a 0 11 a 0 O maluco vai pegar o bot Ou será que ele tá putaço? A real, a meta do cara é ganhar uma partida, mano O cara quer ganhar uma partida e foda-se Eu vou aproveitar pra treinar, né? Pra gente agora virar partida de treino Vamos de AWP agora De AWP B643 B524 Ó, tudo em atalho, hein, seus filha da puta Ó o Cheetos lá, matando os bots Ah, o Cheetos abandonou também Que merda, viu, mano? Que merda Somos nós Eu preciso dos bots, você ganha Os caras mal arrancam o VB O bot foi B Caralho, o bot botou bomba, velho Mano, matar um cara do meu time, tá ligado? O meu decusano, eu mato o cara Vamos só acabar logo, né? Vamos só acabar Ai, renderam Ok, já era Bônus e não subir, jovens Mas beleza Foi uma bela vitória Puta, mais uma Eu já entro pro meu ranking Vamos junto, galera Vamos junto Puta, na moral Eu só preciso ganhar mais uma partida, velho Se eu ganhar mais uma partida Vai ser minha décima vitória competitiva E aí vai exibir o meu grupo de habilidade, mano Provavelmente vai ser tipo duas estrelinhas Vai ser um bagulho muito merda, assim E aí vai ser minha décima vitória